Eu quero parabenizar aqui a sua iniciativa, presidente, a sua experiência como gestor nesta casa, até porque isso nunca aconteceu nesta casa. Então, eu quero parabenizar a vossa excelência que buscou... Todos nós, todos nós. Mas vossa excelência que buscou isso aí, e divulgou para todos nós, entendeu? Agora, eu quero dizer a todos os carpinenses, ao pessoal que faz parte da associação, que nós vamos aprovar essas emendas. Agora, é preciso que o governo municipal transfira esse dinheiro. Porque esse pessoal vai ficar contando, senhor presidente, com esse dinheiro no próximo ano. Se você observar, janeiro, fevereiro, março, abril, mas são 12 meses. Tem algumas entidades aí que ganharam 12 mil reais. Então, mil reais por mês. Isso vai melhorar muito a vida dessas comunidades. Porque eles vão fazer algumas reformas, vão estar precisando desse dinheiro. Aquelas entidades realmente que funcionam. E é preciso também que eles tenham muito cuidado na prestação de conta. E é preciso também que vocês cobrem. Nós estamos fazendo nossa parte. Nós estamos fazendo nossa parte. Agora, é com o prefeito em 2015. Muito obrigado, presidente.